O beta é fechado, hoje é, querido. Vai liberar a maia 2 da tarde pra gerar. Como é que veio o ping? No tab? Tem que ativar lá na interface. Ah, tá. Tá quanto ainda tem? Gostoso, tá. Tá com lag ainda, 140. É a mesma sala? O que é? Não. Tem que pesquisar de novo. Ah, não sabia não. Tem que o roxo girava. Vou puxar muito. É, mano. O que que houve, Dries? Eu quase matei o cara de novo no botão lá que faz esse legal plataforma. Meu Deus do céu. Eu já morri nessa porra, é muito frustrante. A gente perdeu tudo já. Morre, desgrama. Nossa, aí mirou quem sabe. Ah, o cara tava com um de vida, velho. Só não ter que recarrega. Como é que eu aperto o botão? Ah, é, filho. Com o dedo. Pressiono o dedo em cima e faz força. Ah, pega no meu piru também. Com o mesmo dedo. Vou cegar uns caras aí, Patif. Só vai. Vai, 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 vai. Não cegou ninguém, mano. Tá do outro lado, só do outro lado. Não. Não dá pra confiar no flash do Dries, mano. Não. É, não. Ah, eu sou muito ruim. Não é não, isso aí, não fala isso. Calma, mas também que é... Caralho, tô bugando. Ai, perdeu agora. Não, vai tomar no teu cu. Não, não perdeu não. Tira da puta que tá bom. Uau, como é essa? Espera eu carregar mesmo, ver se não vou matar todos vocês. Ah, não, mano. Ah, meu Deus. Eu só tô toda hora encarando quatro malucos. De... 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 De raiva. De raiva. Vou andar atrás do funk agora, mano. Vai, recarrega a vitinha, recarrega a vitinha. Ah, não vai, vai. Não vai, mano. Flechei alguém. Check, obrigado. Tu me salvou, mano. Você tá ceguíssimo. Obrigado. Minha mãe que fez. Ah, não, mano. Mano, eu não tô conseguindo olhar pro lado certo, velho. Que imbecil que eu tô nessa partida. Vai, spawn. Tô te esperando aí, mano. Eu tenho tiro em você, Andris. Não vou gastar no cara. Não, tá, não. O cara matou os dois. Vamos, colátero. Ele era de nighter ou, Andris? Hã? Ele era de nighter. Ele era de nighter. Caralho, mano. Nossa! Urreal, velho. O tempo que ele vai tomar até a época de... Não é? Não fosse o ping agora. Agora tá bonito. Não dá não, cara. E quando acariciou? Não, 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 não. Vou bongo a funk. Bongo, bongo, bongo. Perfeito, Andris. Perfeito, Andris. No tempo sem flash. Não, estamos jogando Rainbow Six, né, mano? Deixa o Andris ganhar crédito pela minha bang mesmo, pessoal. Deixa, deixa, deixa ele. Ah, é muito inconsistente ser shot, mano. Por que eu troquei de classe, mano? Não é pra ter trocado? Ai, ai. Ah, ai já, ai já fiz o que sei. Ah! Vem, vem, bobão, vem, bobão. Ah! Que isso? Puxa o Chopper. Vou puxar o Hellstorm. Mandei puxar o him. Tem mais ninguém aí, Andris? Ai, mandei o Hellstorm que sei. Cadê o helicóptero? Puxa o helicóptero. Te ajudei, Andris. Quero, tô ficando sem bala. Leve um headshot, Andris. Eu não encontro uma oportunidade pra usar minhas mangas. Te ajudei, Andris. Moralmente, você tava muito bem ajudado. Olha, mano. Não tem ninguém, velho. Oh! Meu helicóptero tá conseguindo trabalhar e tá nada. Faz nada essa porra. Cadê os caras juntinho agora, mano? Não tem ninguém juntinho. Eu soltei o Rebora. Que eu? Ah, foda-se. Foda-se! Alvo. Tá com double XP não, né? Não. Não. They're late. Ganhamos ou não, passei pro level 5. Tá quase. Nossa, tá todo mundo lá, mano. Eu dei tiro de todo mundo, mas morri pra todo mundo. Onde é o meu chopper? Será que eu tenho algum desses bagulho aqui? É pra geral, Andris? Não, tinha só um. Ninguém aparece, mano. Porque o perk é o cold blooded, né? Que você começa. É. Não tem ninguém nessa porra. É, mas ninguém aqui não. Vai, você passa do outro lado. Viretis. Que isso? Nice, crã. Gang, agarrou. Olha aí, olha aí, olha aí. O funk ruim, mano. O funk ruim. O funk é ruim demais. O meu, quando aparece aparece Dreeze, bonzão. Depois, logo em seguida, eu matei mais um ali fora, mano. Você é muito matador, né? Menino funk. Muito. Obrigado.